Chapecó vai desativar o vacimóvel. O motivo foi a baixa procura. Lucas Pollack traz mais informações. E aí, Lucas, bom dia. Oi, Lucas, bom dia a você e a todos que nos assistem. É isso mesmo, esse anúncio foi feito ontem pela Secretaria de Saúde aqui de Chapecó. E o motivo, como você bem já disse, foi a baixa procura pela população por esse serviço público, de acordo com o gerente de vigilância em saúde. Se tem um lado bom dessa desativação é que os custos da Secretaria Municipal de Saúde irão diminuir. Mas vale ressaltar que todas as 26 unidades de saúde estão abertas para as vacinas contra a Covid-19 com agendamento. Aqui, Chapecó recebeu 3.300 doses da vacina bivalente, que são para as pessoas dos grupos prioritários. Aquela vacina de reforço contra a Covid-19 também, a procura está baixa. O vacimóvel atuava nas praças, nos parques, em locais de vários acessos das pessoas, onde tinha muita movimentação e também no interior. Com o principal objetivo de facilitar esse acesso das pessoas para tomar a vacina. Foram 15 meses de atividades e, neste período, mais de 68 mil doses foram aplicadas. Então, o vacimóvel, conhecido como ônibus da vacina, será desativado aqui em Chapecó. Mas as 26 unidades de saúde estão abertas para a aplicação das doses da vacina contra a Covid-19. Lucas, meu xará, logo eu volto com mais informações aqui de Chapecó para o estado de Santa Catarina. Obrigado, xará.